Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Na noite de ontem, dois suspeitos assaltaram uma padaria na zona norte da capital. Os funcionários foram feitos reféns e o idoso de 60 anos foi assassinado. Roberto Rodrigues, de 60 anos, foi morto na noite desta quinta-feira após ser atingido por um tiro nas costas em um assalto no Nova Cidade, zona norte da capital, na rua Lison, com a Avenida Nepal. Foi por volta das sete da noite que dois homens em uma moto chegaram nesta padaria, entraram, anunciaram o assalto e além deles tirarem a vida do senhor, eles também roubaram uma quantia de 400 reais. Eles abordaram de uma forma muito tosca, muito bruta mesmo, solicitando dinheiro, solicitando bolsas, celulares. E o senhor Roberto, por ser um senhor de idade, ele ficou meio nervoso, ele tentou correr. Aí o elemento também nervoso, acho que ele disparou pela costa do senhor e ele veio ao óbito. Durante o assalto, segundo este homem, que viu tudo do lado de fora e não quis se identificar, os funcionários do estabelecimento foram feitos reféns pelos assaltantes. E disse ainda que além da dupla, mais dois adolescentes podem estar envolvidos. Tinha mais dois na esquina. Eram quatro adolescentes, entre 16 e 18 anos. Entraram, renderam os funcionários e uma cliente que estava dentro. Provavelmente pegaram o rendimento que estava dentro, levaram os funcionários para o segundo andar, deixaram todos presos e efetuaram o disparo no senhor de idade. Roberto prestava serviço ao local e este vídeo do circuito interno da padaria vai ajudar a polícia na investigação do caso. E nessa quinta-feira, a polícia ouviu os PMs que podem estar envolvidos no desaparecimento de três jovens na zona leste da capital. Os depoimentos dos seis policiais militares começaram no início da tarde. As investigações ainda estão no começo e o caso é tratado como sequestro. A gente está tentando entender como é que se deram os fatos, porque a gente sabe o que aconteceu até a abordagem lá, que todo mundo viu por conta do vídeo. Mas não está imputando nenhuma responsabilidade para nenhum policial ainda não. A gente está ouvindo em termos de declaração ainda. Não dá para fazer pré-julgamento de nada ainda com nenhum policial ainda não. Vão ser dois dias de depoimentos. Todo o efetivo da quarta SICOM, que estava trabalhando na madrugada em que os jovens desapareceram, vai ser ouvido. A polícia quer saber quem tem ligação com o caso. Segundo a advogada de defesa dos PMs, eles confirmam que abordaram o trio, como mostram essas imagens da câmera de segurança. Mas negam ligação com o desaparecimento deles. No vídeo, também é possível ver os três entrando na viatura. Eles abordaram como eles abordam todo mundo, eram três pessoas numa motocicleta. Se fosse qualquer um andando, três pessoas numa motocicleta, o Detran iria abordar porque não pode, a polícia iria parar porque não pode. Então chamou a atenção que eram três pessoas numa motocicleta. A namorada de Everton Marinho também estava na delegacia. Ela reclamou da demora nas investigações. Isso já faz muito tempo, muita coisa pode ter acontecido. E sem notícia não tem condições de ficar assim. Everton Marinho, Rita de Cássia e Alex Júlio desapareceram na semana passada, quando voltavam de um pagode no Grande Vitória, na Zona Leste. Os depoimentos continuam na manhã de hoje. Mais dez policiais devem ser ouvidos na delegacia de homicídios. Mais informações no Jornal em Tempo, às 6h20. Novembro é o mês nacional do júri. Por isso, três varas da comarca de Manaus devem agilizar os julgamentos dos processos de crimes dolosos contra a vida, que são homicídios tentados ou consumados. Ao todo, 85 processos devem ser analisados pelo Judiciário durante todo este mês. Todo dia vão ser realizadas as sessões no Tribunal do Júri. Não aqui, não só aqui, mas também em outros locais também. Processos até 2009 que envolvem homicídios tentados ou consumados vão ser julgados. Mas, para que eles fossem pautados, foi feita uma avaliação. Houve a indicação ou a eleição para três situações. Crimes contra a mulher, crime que envolva esses conflitos de bar e restaurante, dança, enfim. E, por fim, que envolvam policiais, que é civil, que é militar, que esteja em atividade ou não. Os julgamentos também acontecem em 12 municípios do Amazonas. Mas existem algumas dificuldades para realizar os julgamentos no interior, como a falta de promotores, defensores públicos e até mesmo de advogados. E, assim como na capital, também existe a dificuldade para localizar as testemunhas. Para quem conhece a realidade do interior, raríssimas são as comarcas que têm uma estrutura, ou seja, um plenário para a realização de sessão do júri. Então, o que é que se vale? Os plenários de câmara municipal, de escolas, mas aí passa exatamente pela criatividade, tanto do juiz que atua como os promotores que atuam, para que não é realizar por realizar. Mas dá para realizar as sessões, embora com muita dificuldade. A mobilização é em todo o Brasil. Aqui em Manaus, três varas terão os trabalhos intensificados durante todo o mês de novembro. Já foram dois dias de julgamentos e quatro casos foram analisados. E olha, quem gosta de vôlei ainda tem chance de assistir a partida da Superliga na Arena Amadeu Teixeira no dia 11 deste mês. A disputa vai ser entre São Caetano e Praia Clube. Gabriela vem de uma família apaixonada pelo vôlei. E quando soube dos jogos da Superliga Feminina em Manaus, aproveitou para garantir o ingresso. Eu vivo do vôleibol, né? Meu pai e minha mãe são da área. Então, isso para mim é muito bom. Dia 11 de novembro, aqui na Arena Amadeu Teixeira, o time paulista São Caetano enfrenta o Praia Clube de Minas Gerais, atual vice-campeão da competição. É uma oportunidade para que os amazonenses possam ver de pertinho os principais nomes do vôlei feminino nacional e internacional. Os valores dos ingressos foram estipulados para os beneficiários da meia-entrada, como idosos e estudantes, por exemplo. Mas quem apresentar na bilheteria um quilo de alimento não perecível, também paga meia-entrada. Nestes casos, os valores variam de 30 a 100 reais. O ingresso na arquibancada superior custa 30 reais. Já na arquibancada inferior, que fica mais próxima à quadra, a entrada custa 50 reais. Na área VIP, o valor do ingresso é de 100 reais. Quem não apresentar o alimento na hora da compra do ingresso paga valor integral, 60, 100 e 200 reais, nas arquibancadas superior, inferior e área VIP, respectivamente. As compras podem ser feitas em dinheiro ou em cartões de crédito. É a primeira vez que Manaus vai sediar uma edição da Superliga de Vôlei Feminino, o principal campeonato da modalidade no país. Isso vai fazer com que a Confederação Brasileira de Basquete, o Novo Basquete Brasil, olhe para a gente diferente, a Liga de Futsal. Então, a Superliga de Vôlei, acho que é a porta de entrada para outros grandes eventos aqui na Liana Madeira Teixeira. No dia 3 de fevereiro do ano que vem, São Caetano de São Paulo e Rexona Sesc do Rio de Janeiro, time do técnico Bernardinho, vão se enfrentar aqui em Manaus. Mas, por enquanto, para o jogo do dia 11, este torcedor diz que é presença garantida e que também ficou feliz em poder ajudar com a doação de um quilo de alimento. Poder estar ajudando aquelas pessoas mais necessitadas, então trouxe o ingresso, trouxe o alimento e com isso eu consegui garantir meu ingresso para esse jogão que nós vamos poder assistir aqui em Manaus. São 10 horas e 9 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui e daqui a pouco a gente volta a se encontrar às 10h50 na segunda edição do Boletim. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza